Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho do cantinho do meu filho Paulo Kaleb Gente, é um quarto bem simples, mas eu lhe garanto que é um quarto bem aconchegante Eu preparei tudo pro meu filho, o quartinho dele, era o meu sonho poder fazer um quartinho pra ele, pra cada um dos meus filhos E eu tô fazendo tudo isso aos poucos, né? Agora eu tenho um todo concluído já, do jeitinho que eu quero E eu fiz esse quarto, gente, gastando muito pouco, aproveitei muita coisa que eu já tinha na minha casa E muita coisa aqui foi reciclada, mas eu garanto que ficou um quartinho bem bonitinho Não é um quarto luxuoso que você, né? É um quarto bem simples, mas é um lugar bem aconchegante E eu quero dividir cada detalhe desse quartinho aqui com vocês Tem vídeo aqui no canal, organizando ele inteiro, dividi tudo com vocês Muita coisa eu mostrei aqui, mas os detalhes dele, todo prontinho, eu vou mostrar agora Então, gente, essa aqui é a porta de entrada do Paulo Caleb Portinha pro quarto dele Entrando Abrindo a porta A visão que a gente tem, a primeira visão É essa Essa aqui é a primeira visão Então, vamos lá, eu vou começar aqui pelo começo, né? Eu quero mostrar os mínimos detalhes Então, vamos lá Essa mesinha, ela tava um pouco esquecida aqui em casa Aí eu tava procurando um lugarzinho pra ela E ela ficou perfeita aí pra fazer uma mesinha de estudo Essas pernas foram pintadas, que ela tava bem velhinha Eu tentei restaurar ela o máximo possível Aí eu coloquei aqui uma cadeirinha Coloquei cadernos Esses cadernos são sobras do ano passado Tem muita folha ainda pra eles pintarem Ó, tudo é caderninho ainda novíssimos Porque na pandemia do ano passado, né? Eles quase não usaram os cadernos E tudo de lápis Esse lápis aqui, ó Cheio de restos de lápis Tanto tem lápis grandes como pequenos ainda Lápis, canetinha Separei essas folhinhas aqui Aqui em casa a gente sempre tem um pacote dessas folhinhas Pra eles pintarem Eu... Esses portites, eles são meus Mas como eu fiz um mural pra ele Eu deixei aqui pra eles sempre tá tendo ideias e criatividades Pra colocar aqui no muralzinho dele E esse outro potinho aqui, né? Cola, que eu tô sempre enchendo Pra eles usarem Aqui é só apontador Borracha Tesoura Corretivo Tudo que eles precisam Por quê, gente? Eu falo eles Porque esse cantinho aqui é do Paulo Kaleb Kaleb Mas a Bruninha usa Eu também, quando preciso, pego alguma coisa daí E aqui, gente Eu tenho um vídeo no canal Foi um mural que eu fiz pra ele Ó, eu tenho um vídeo no canal Sobre esse mural Nós montando, né? Como que nós fizemos Ele que organizou do jeitinho dele Eu ajudei também, né? Lógico E esse mural é uma grade Do beijo do meu filho Que sobrou E eu fiz esse muralzinho pra ele Olha só, gente Ele colocou aí as roupinhas dele A máscara dele favorita As tarefinhas Quando ele era mais bebezinho O que mais? A roupinha dele da maternidade Sapatinho A foto dele Enfim Tá? Foi um muralzinho que eu e ele organizamos Aqui tem essa prateleirazinha Eu coloquei esse cachorro Essa parede Foi eu que projetei ela toda Eu que fiz os carrinhos Que fiz a pintura A tinta também foi eu que fiz Olha só Como ficou bonitinho Deu super certo Gente, tinta caseira Também tem um vídeo aqui no canal Dessa parede E dessa tinta Aqui embaixo eu coloquei Os carros maiores Porque são muito grandes Não tinha de colocar A mochila dele fica aqui no canto E esse baldinho Ele tá servindo por enquanto De lixeira Porque a gente não tem lixeira E ele ficou aí Pra... Caso ele precise, né? Até eu providenciar uma lixeira nova Vamos lá Pro lado de cá Esses quadrinhos Que eu tenho uma paixão Por esses quadrinhos Que ele e a Bruninha Que fizeram, né? Trabalho da escola Eu guardo com muito carinho Deu super certo aqui Aí aqui é a cama dele Que é uma beliche, né? Eu separei Botei uma pra um quarto E uma pro outro Tá aqui Essa é a caminha dele Esse tapete Esse tapete Que tava lá no quarto da Bruna Eu trouxe pra cá Às vezes ele tá aqui Às vezes tá no meu quarto Às vezes tá no quarto dela Hoje eu arrumei tudo aqui E coloquei ele aí Mas nem sempre ele tá por aqui, tá? Aí Bolinhas Que ele jogou por aí Os dois únicos calçados Que ele tem No momento Aí, gente Eu fiz essa prateleirazinha Porque Sobrou PVC Aqui em casa Ó É PVC De uma porta de banheiro Que ia pro lixo Sobrou E eu consegui encaixar O pedacinho Aqui na parede, ó Só encostado na parede, ó Aqui, ó Só encostado mesmo Ela ficou Bem fixa Bem fixa E eu Fiz essa prateleirazinha Aí pra colocar os brinquedos Dele E deu super certo Tem mais brinquedinho pequeno É porque eu não encontrei Tá aí pela casa Depois eu vou colocando aí Essa prateleira Também foi feita de PVC Toda reciclada Ainda é também Desse mesmo material É a mesma porta de banheiro Que ia pro lixo aqui de casa E eu fiz essa prateleira, gente Ó como ficou Bonitinho aí Deu super certo E Vamos pra cá Essa Madeira É uma porta de guarda-roupa Ela é muito tempo Que eu tenho essa porta Ela era lá da minha outra casa Lá ela ficava na cozinha E aqui Eu pintei Ela todinha, ó Olha só Pintei, gente Ela com tinta caseira E depois Passei tinta spray Por cima E olha só E olha só Como que ficou Deu super pra reaproveitar Gente, a minha unha A minha unha aqui é tinta Tô toda suja de tinta Porque eu terminei Há pouco tempo que eu terminei De organizar esse quarto todo E ela ficou assim Deu super certo aqui Coloquei Nos armadores aqui E o outro Teve um espacinho Que deu perfeito Pra tábua Olha só E eu coloquei Com esse cordãozinho aqui Que eu tinha Dois pedaços Deu super certo Vamos lá Aqui fica o cestinho De roupa dele Que é a roupa de casa A gente coloca no baldinho Todos nós aqui Usamos roupa de casa Assim, no baldinho Só as de sair Que a gente guarda melhor Porque a gente não tem Guarda-roupa, né Aí ele ganhou Essa cômoda de presente Que eu fiquei muito feliz Por ele poder ter Um espaço pra guardar As coisinhas dele Melhor E ele ganhou Dos avós dele Eu achei linda E Foi uma bênção, né Pra ele E aqui Eu coloquei As perfumarias Essa cestinha Ela é bem velhinha Há muito tempo Que ele tem Essa cesta Desde que ele nasceu E ela é muito resistente Gente É uma madeira mesmo Muito boa E eu vou Ainda Pintar ela inteira Porque ela vai durar muito Ela é muito boa Essa cesta E eu vou Ainda pintar ela todinha Porque a tinta Não deu E eu quero fazer Com uma tinta muito especial Eu não quero fazer Com qualquer tinta E eu vou Reaproveitá-la ainda Por muito tempo Eu coloquei Os quadrinhos dele aqui Do ABC Aqui os quadrinhos Essa caixinha É do pai dele Mas eu coloquei aqui Pra decorar A bíblia Eu quero Cada quarto Eu quero deixar uma bíblia E lá em cima Ficou só os brinquedos Esse potinho é meu Mas como tá Aqui já encheu De pecinhas Eu coloquei aqui Pra completar Tem muito mais pecinhas Dessas Mas tá pela casa Também Eu vou trazer pra cá Essa mamadeira Gente Tá aqui Porque foi a mamadeira Dele quando ele era Bebezinho Bebezinho Eu guardei a mamadeira E guardei a chupetinha dele A primeira chupeta E o prendedorzinho Guardei aqui dentro Eu tenho muito carinho Eu coloquei aqui em cima Pra ele não ter acesso As crianças não terem acesso Deixei só pra decorar mesmo Eu tenho de todos eles Do Pedrinho Da Bruna E do Paulo Eu tenho as mamadeiras E as chupetas guardadas E é isso gente Eu acho que vou mostrar Aqui por dentro também Vamos lá Ali tem só uma lancheira Uma maletinha Que ele guarda Ele guarda coisa pequena Dentro Essa maletinha azul Também Que é da escola Quando tem piscina A gente tem que levar um kit Então ele leva Essa maletinha Que é pente Toalha Protetor solar Essas coisas Embaixo tá vazio As gavetas As gavetas Aqui a primeira Eu separei pro pai dele Pro pai dele guardar documento Guardar coisa importante Nota Fiscal essas coisas Então Só separei pra ele Não vai dar pra brincar? Deixa a mamãe guardar aqui em cima Pera aí Ele tava brincando com brinquedo E agora ele veio devolver Show Colocar aqui em cima Um aviãozinho Que ele ganhou no dia das crianças Vamos lá A segunda gaveta Está assim Praticamente vazia A terceira gaveta Está assim Essas são roupas de De sair, né? A quarta gaveta E a quinta gaveta É só Farda escolar Ele tem mais roupinha aqui, né? Que é no baldinho de casa E eu também, gente Tava quase vazia Porque eu tirei muita roupa dele Pra usar em casa Porque Como ele cresceu Aí eu E ele tava As roupas ficando pequenas E eu disse Não, vai usar em casa mesmo Porque senão Não vai reaproveitar nada Eu botei muita roupa em casa E esse foi o quartinho dele, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aí no comentário Foi o que vocês acharam Então foi isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o cantinho do Paulo Kaleb Foi preparado com muito carinho Foi preparado com muito amor Foi tudo muito simples Como vocês puderam ver Não é nada de luxuoso Até mesmo porque eu tenho que economizar Tinha que economizar Não estava podendo gastar muito Então eu reaproveitei mesmo Pintei muita coisa Reutilizei muita coisa E assim foi o resultado Olha só, gente A situação que ainda me encontro Ainda estou cheia de tinta Minhas unhas aqui, ó Faz pouco tempo que eu terminei esse quarto Que eu finalizei ele E já tem um outro projeto Pro outro quartinho, né? Porque São três crianças E cada um tem o seu quarto Esse foi o primeiro só concluído Tem mais vídeos de organização De tu Pelo canal Tá bom? Fica atento Tem muito mais ainda Espero muito que vocês tenham gostado Deixa teu like aí pra mim Se inscreve no canal Beijinho Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau